Um, dois, três e já! Vem brincar de pula, pula com a nossa turma, pula, 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 vem pra nossa turma, pula, 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 com Jesus é mais legal, pula, 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 vem brincar de pula, 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 vem pra nossa turma! De cabeça para baixo na montanha russa, dá um frio na barriga curta cada instante, gira, gira sem parar, com Deus eu sou gigante, vem brincar de pula, pula com a nossa turma, pula, 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 vem pra nossa turma, pula, 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 com Jesus é mais legal, pula, 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 vem brincar de pula, 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 vem pra nossa turma, pula, 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 vem pra nossa turma, pula, 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 pula Vem pra nossa turma De cabeça para baixo na montanha russa Dá um frio na barriga, eu curto a cada instante Gira, gira sem parar, com Deus eu sou gigante Vem brincar de pula, pula com a nossa turma Pula, pula, pula Vem pra nossa turma Pula, pula, pula Com Jesus é mais legal Pula, pula, pula Vem brincar de pula Pula, pula, pula Vem pra nossa turma Pula, 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 pula Pula, 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 pula Pula, pula, pula Pula, pula, pula Vem pra nossa turma Pula, pula, pula Com Jesus é mais legal Pula, pula, pula Vem brincar de pula Pula, pula, pula Vem pra nossa turma Pula, pula, pula Vem pra nossa turma Pula, pula, pula Vem pra nossa turma